Pessoal, estamos aqui na rotatória próximo à creche Bom Pastor. Então, estamos aqui com o grupo Blumenau em ação, pedindo mais segurança para as nossas crianças. E estamos com a representante do grupo, a Rose. O Rose, o que manifestou essa ação para Blumenau, no caso, pelo grupo, né? Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Nós somos do grupo Blumenau em ação, estamos aqui representando o grupo Blumenau em ação. Hoje faz exatamente quatro meses que aconteceu a tragédia aqui no cantinho. E a gente está aqui pedindo às nossas autoridades, ao nosso governador Jorginho Mello, que se chegue até o Jorginho Mello e que se tenha aí mais efetivo militar com urgência para Blumenau e a regularização da nossa Guarda Municipal. Precisamos de mais segurança para as nossas mulheres e as nossas crianças de Blumenau. Ok, obrigado, Rose. Obrigado.